E aí galera beleza? Eu tô aqui no ginásio agora onde os corpos foram velados aqui nessa parte E do outro lado, depois eu vou mostrar ali, foi onde ficaram a maioria dos corpos que o pessoal tava fazendo reconhecimento Aqui foi onde, atrás de mim foi onde tinha algumas pessoas aí que recolheram ali e tava sendo feito o velório Então eu vou agora já mostrar ali como é que é ali por dentro, já vou ligar o K2 lá com o Spirit Box E é isso aí, bora pro vídeo Então tá galera, aqui é o ginásio A, onde foi feito o velório Vou tá dando uma olhadinha aqui O guarda ali autorizou Vou dar uma olhadinha aqui Esse aqui era o ginásio Vou entrar ali, vou ver se dá pra entrar aqui e fazer um Spirit Box aqui Tem um cheiro estranho aqui, isso que aqui não tava os corpos queimados Alguns só, dentro de caixões já Mas a sensação aqui é meio agoniante Aqui não é muito legal não Vamos ver se dá pra fazer um Spirit Box aqui Vamos ver se dá pra fazer um Spirit Box aqui E aí 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 Olá Muito quente Eu sinto um calor aqui Tá louco Muito quente aqui Parece que eu tô dentro De uma fornalha Vamos ver se vai ligar O K2 O K2 O K2 O K2 Olá Eu vim fazer uma comunicação aqui Onde houve o velório É possível Do pessoal morrendo aqui Olha isso Olha isso Aqui é a comunicação O K2 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 Tem um pessoal que está trabalhando aqui. Desligar o K2. 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 Olá Eu vim fazer uma comunicação, eu sou o Alessandro do canal Cadote Cara, eu vim e volto aqui, cara Viu uma sombra escura, passou aqui pro lado de cá Olha isso, cara, aqui, ó Olha isso Existe algo aqui Eu vou andar um pouquinho por aqui pra ver Olha isso Lavaram de mangueira Eles falaram que tiveram que lavar tudo aqui Os corpos ficaram aqui Que situação Eu peço uma comunicação O K2 acendeu aqui Quem quer que esteja aqui, entre em comunicação comigo, se manifeste Aqui no meio está uma concentração maior, pessoal Olha isso Olha isso Olha isso, cara Olha isso Olá Olha as marcas no chão aqui Olha as marcas no chão Olha as marcas no chão O que é isso? Não sei se isso aqui é tinta ou não é sangue, vou botar o K2 aqui, vamos ver. Olha isso cara. O que você vai falar? Existe algo que entra em comunicação comigo? É quente aqui também, começa a esquentar, parece que tu sente algo pegando fogo aqui. Estou sentindo uma agonia aqui nesse local. Parece que eu estou num local assim pegando fogo também. Olha isso aqui. Eu acho que é a energia do local. Essa energia aqui que eu estou sentindo é lá da Kiss. É isso cara. Aqui é onde o pessoal se concentrou segundo o guarda ali. Quase todo o pessoal lá da Kiss que morreu queimado vieram para cá. Alguns corpos foram velados diretamente ali na outra parte. Impressionante. A energia do local. Essa área aqui ó. Onde eu estou circulando é a parte mais forte concentrada a energia aqui. Deixa eu ver do outro lado. A energia do local. Olá. Na verdade todo está dando um pico de energia. que eu acho. Alguém quer dizer alguma coisa aqui. Falei alto aqui para que eu possa captar. Se quiser aparecer em vídeo pra mim Eu tô sozinho Apareça Em vídeo pra mim Eu tô sozinho Eu tô sozinho Eu tô sozinho Eu tô sozinho Ela vem vindo Apareça pra mim Faça uma comunicação comigo Cheio de queimado Cara, não tô aguentando mais de tá aqui dentro De tão quente que tá aqui dentro Tô derretendo o suor Eu vou Eu vou girar a câmera Pessoal, eu vou pausar pra vocês verem como é que eu tô suando aqui Olha isso galera Olha o suor que eu tô aqui O calorão infernal Que tá aqui dentro Cês tão vendo isso Olha isso Tô derretendo aqui Vou andar um pouquinho aqui Deixa eu ver agora aqui Como é que vai se comportar É o K2 Tinha alguém que tava vindo aqui Aparecer em vídeo pra mim Tente um contato forte aqui comigo Pra passar alguma mensagem O K2 parou Agora há pouco ele tava bombando aqui Bem nesse local aqui Ali, ó Ali, ó Pera aquelas marcas ali, ó Tava bem forte o sinal Deixa eu ver Deixa eu enxergar a placa aqui Ó, vou mostrar pra vocês Eu não tenho nada no K2, tá? Só tô segurando Reparou Essa parte aqui, galera Onde eu tô aqui, ó Aqui parece que tá muito quente Tá mais quente que nos demais locais Tá mais quente que Que na Nos demais locais aqui da Do ginásio Não sei por que aqui Mas tá muito quente aqui essa área Essa parte aqui Toda perto das cadeiras Aqui Muito quente aqui Só um bom novo E hoje tá um dia calor Mas aqui dentro Tá horrível E aqui é alto Bem alto Ninguém mais quer se comunicar Ó Ó Ó Tá dando pico agora Ó Se comunique Que você quer passar alguma mensagem Vou virar a câmera, galera Vou virar a câmera aqui Ainda tem alguém aqui que circula por esse local Acabou vindo pra cá Acabou vindo pra cá Algum Espírito Algum anjo de guarda Que veio Pra Amenizar o sofrimento Daqueles que Acabaram falecendo Reveles pra nós Muitas marcas Muitas marcas no chão Muitas marcas no chão Existe alguma força espiritual Aqui Faça um contato comigo Aqui Ok Interaja Dor no estômago Eu tô derretendo É muito Muito quente Muito quente mesmo Opa 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 Alguém pode fazer algum barulho Pra mim Ouvir aqui Dar um sinal Moveu um objeto Qualquer Quem está aí? Diga o seu nome Diga o seu nome Diga o seu nome Sentado no banco Sentado no banco Ae, senhora, ae. Ae, senhora, ae. Ae, senhora, ae. Ae, senhora, ae. Impressionante o calor que eu tô, galera. Olha isso. Ae, energia. Olha, cara, aqui, ó. Na minha frente. Tem alguém na minha frente aqui? Eu tô sentindo um calor intenso aqui na minha frente. Olha isso, cara. Olha o calorão que eu tô sentindo aqui, né? Eu tô sentindo um calor. Eu tô sentindo um calor. E é isso galera